Olha, nós voltamos a falar do caso da dona Wanda, aquela senhora de 92 anos que está vivendo, infelizmente, numa situação muito complicada na região do Benedito Bentes. Os vizinhos entraram em contato com a nossa produção através do Pajuzato. Nós fomos até lá e contamos a história da dona Wanda, inclusive como é que ela estava sobrevivendo, literalmente, abandonada. Depois que a matéria saiu aqui no Cidade, nos outros programas da TV Pajussara, não é que a gente conseguiu contato com parentes da dona Wanda que moram fora de Alagoas, pois elas moram em São Paulo e prometem cuidar dela com carinho. O problema é que eles não têm dinheiro para trazerem, levarem ela, na verdade, para São Paulo. A Beatriz Lacerda tem mais informações, vamos ver. A denúncia sobre o abandono de dona Wanda numa casa alugada no Benedito Bentes, em Maceió, surtiu efeito. A aposentada de 92 anos não tem nenhum parente que a ajude a cuidar dela e a idosa tem vivido dias difíceis, sem alimentação e higiene adequadas. Um sofrimento que pode estar com os dias contados. Graças à reportagem, a família apareceu. Uma pessoa que viu a dona Wanda na TV Pajussara reconheceu a idosa e entrou em contato com parentes dela que moram no estado de São Paulo. Aliás, foi em São Paulo que a dona Wanda viveu por muitos anos. Casou e depois voltou a morar em Alagoas. Aqui, ela tinha uma vida estabilizada e até casa própria. Só depois que ficou viúva, passou a morar sozinha por opção. Essas informações foram repassadas à nossa equipe por uma sobrinha da dona Wanda, com quem eu conversei pela internet. A última vez que ela viu a tia foi há quatro anos. De São Paulo, Adriana ficou chocada quando viu a situação na reportagem. De cortar coração. Eu nem consegui ver a reportagem toda. Meu filho foi que ficou olhando e me falando. Eu fui olhar, mas quando começou a reportagem falando dentro da casa dela, mostrando aquilo ali, eu não aguentei ver. E eu estou desde ontem, estou que... Só Deus sabe. A sobrinha disse que dona Wanda tinha a mão aberta quando o assunto era dinheiro, o que acabou trazendo problemas, porque algumas pessoas se aproveitavam disso. Ela gostava de dar dinheiro para o povo. Entendeu? Se ela mandar alguém no mercado comprar alguma coisa, o troco ela dava à pessoa. Por isso que eu acho que as pessoas se aproveitavam dela. Adriana enviou essas fotos da mãe dela, já falecida, ao lado da irmã Wanda. Em outras fotos, ela aparece em passeios com a família. De acordo com a sobrinha, dona Wanda queria voltar a morar em São Paulo. A gente não tem condições de ir buscar ela, condições financeiras. Porque meu filho está desempregado, é só eu e ele. E a minha filha também, que mora aqui vizinha comigo. Só que aí eu olho os meus netos para minha filha trabalhar. Eu não estou trabalhando no momento. O meu filho está desempregado há dois meses. Um mês. E a gente não tem condições financeiras de ir buscar. Se tivesse condições de mandar ela, eu cuido dela. Eu cuido dela porque eu sei que a minha mãe, que é a irmã dela, não ia ver ela numa situação dessa e deixar, não. Se dona Wanda quiser voltar para São Paulo, o próximo passo vai ser arranjar o dinheiro da passagem. E, por enquanto, a família não tem condições. Depois que estiver aqui, ela, graças a Deus, ela vai ter, sim, carinho. O básico não vai faltar para ela, não. O luxo não vai ter porque também a gente não tem. Mas eu vou receber ela de vaso aberto na minha casa. Essa sobrinha soube da história, assistiu a matéria, inclusive, da TV Pajussara lá em São Paulo. Ela nos mandou, inclusive, para a nossa produção, para a Beatriz, fotos da dona Wanda na praia, aproveitando, se divertindo. Há fotos antigas, inclusive, dela ainda bem, de saúde. E a gente consegue ver pelas fotos como ela está sofrendo nesse momento, como está diferente daquela dona Wanda de anos atrás. Infelizmente, por conta desse abandono. Mas essa sobrinha mora em São Paulo, diz que pode cuidar dela, mas é questão de como levar para lá. A gente lembra que, depois que a gente mostrou a matéria aqui, a Secretaria Municipal de Assistência Social visitou a dona Wanda, foi até lá. Já tem uma equipe acompanhando o caso e vendo o que é possível fazer. Inclusive, parece que há até mesmo uma possibilidade de, caso seja comprovada que essa sobrinha pode cuidar dela, haver a possibilidade de levá-la, no caso, ter as passagens para que ela possa ir em contato com a família e não ficar abandonada aqui, à própria sorte. Tomara que a gente consiga ajudar a dona Wanda, como já estamos conseguindo, graças à força do jornalismo da TV Pajussara. Lembrando que essa reclamação, essa denúncia, chegou para a gente através do Pajusap 35120931. Se você tem um problema na reclamação, uma denúncia, ou até mesmo tem uma história para contar que pode gerar uma matéria, quer ajudar alguém, fala com a gente no Pajusap 35120931.